Esse físico e matemático alemão deu seu nome a uma das leis mais importantes da eletricidade, a lei de Ohm. A primeira lei de Ohm diz que a corrente que flui por um resistor é proporcional à tensão aplicada e inversamente proporcional ao valor da sua resistência. Na prática, isso quer dizer que mantendo a resistência constante, se a tensão aumenta, a corrente aumenta na mesma proporção. Por outro lado, se mantivermos a tensão constante e aumentarmos a resistência, a corrente vai diminuir na mesma proporção. Aí está a relação entre as três grandezas que já conhecemos, a corrente, a tensão e a resistência elétrica. Nesses circuitos, você vê na prática como se dá essa relação entre as grandezas, mantendo a resistência constante e mantendo a tensão constante. Fazendo uma analogia gráfica dessa figura com a lei de Ohm, podemos dizer que em um condutor, a tensão elétrica vai forçar o deslocamento da corrente elétrica, enquanto a resistência elétrica vai se opor a esse deslocamento. Nessa dica, você vai aprender facilmente a manipular a fórmula da lei de Ohm. Veja esse triângulo com as grandezas elétricas. Para calcular a corrente elétrica, basta cobrir a variável da corrente e teremos a tensão dividida pela resistência. No segundo caso, queremos calcular a resistência. Cobrimos a unidade e teremos a tensão elétrica dividida pela corrente elétrica. Por fim, para calcularmos a tensão elétrica, cobrimos a variável e teremos a resistência multiplicada pela corrente elétrica. Usando essa dica simples, vamos calcular a corrente de um circuito com tensão constante e resistência variável com os seguintes valores. Observe que os valores da corrente diminuíram quando a resistência aumentou. Isso mostra que a corrente é inversamente proporcional à resistência. Se a resistência aumenta, a corrente diminui. Agora, vamos calcular a corrente de um circuito com resistência constante e tensão variável com os seguintes valores. 200 volts, 300 volts, 400 volts. Observe que os valores da corrente aumentaram quando a tensão aumentou. Isso mostra que a corrente é diretamente proporcional à tensão elétrica. Se a tensão aumenta, a corrente aumenta. A lei de Ohm é fundamental para o desenvolvimento de circuitos na área de eletroeletrônica. No nosso próximo vídeo, vamos aprender como associar os resistores nos circuitos elétricos. Forte abraço a todos e até lá!